É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. Não falta muito aqui no Lusail Stadium para a bola rolar imperdível. A balada está na tela da EA Sports. Futebol ao vivo no Lusail Stadium aqui no Catar. Vamos para o jogo. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Começa hoje o caminho das duas seleções na Copa do Mundo da FIFA 2022. A primeira partida, fase de grupos. A atmosfera aqui no estádio é de bastante expectativa, nem poderia ser diferente, Caio. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA. O clima no estádio, da torcida, é sempre especial. Tomara que essa partida pela fase de grupos corresponda em campo. Escalação definida. Está na tela para você. Caio, quando a gente ouve sobre futebol reativo, time que espera para depois atacar, muita gente critica. Eu, por exemplo, não gosto. E você, o que você acha? Eu também não gosto. Eu prefiro um futebol mais ofensivo. Mas não dá para negar que esse tipo de jogo reativo, às vezes, também costuma dar certo. Obrigado por atingir para a venda. Começou o dia de estreia para as duas seleções e a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Bola retomada por ali. Bola retomada por ali. Segue conduzindo no ataque. E gol! Um golaço! Que chute foi esse, Caio! De muito longe! Muito longe mesmo, Vilani. E foi inteligente. Viu a brecha no gol e aproveitou dali mesmo. Foi um chutaço, Vilani. Mas o goleiro também deu mole. Não dá para aceitar um gol de tão longe assim. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Sobra campo para ele jogar. Pode carregar pela ponta. Esquerre. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Do meio da rua. Esse é meu goleiro. Pega e respira. Chute longo. Previsível. Bom para o goleiro. Palmas para ele. Interceptou bem o passe. Linda a bola enfiada. Boa defesa. Não deixa entrar. Entrega a bola de graça. Passe errado. A avenida aperta para ele pelo lado. Bola com o Cazir. O cruzamento para na marcação. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Olha a batida. Aqui tem goleiro. Bela defesa. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Olha que bola enfiada. Chegou a bola. Chance. Defesaça. Cara a cara. Ele virou um monstro. Virou um muro para fechar o gol. A defesa não acompanhou a jogada. E ele teve que fazer tudo sozinho. Foi bem demais o goleirão. Dá para bater. Toma essa de presente, goleirão. Esquerre. Defesa segura. Vai bem o goleiro. Escanteio. Chance para deixar o jogo ainda mais tranquilo. Vai todo mundo para a área. Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Escanteio na área. Cortou. Pressão no ataque. Lançou. Segundo da trave. É agora. Gol. Para ganhar alívio no placar. Dois gols de vantagem. Vantagem confortável. Para jogar mais tranquilo agora. Está aí o replay do gol. Começa com uma bela bola alçada na área. E depois vem o cabeceio de quem sabia o que estava fazendo. Belo gol. Bele. E a esporte se informa. Dois a zero no placar. Kassi. Kassi. A chance. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. O goleiro pega. Dá rebote. Arrepia. A chance era boa. É, Vilani está começando a ficar constrangedor. O time está criando muita chance de gol. E tem tudo para sair de campo com um placar ainda maior. Olha só os números da partida. Não quis saber. Não quis saber. Não quis saber. Isolou. Bola com o Kassi. Mandou para o gol. Aqui não. O goleiro voa para pegar. O goleiro vai firme. Sem sobra. Mui. Mui. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Ergue os braços da arbitragem. Serra. Final do primeiro tempo no Lusail Stadium. Joga demais. E hoje está indo de maneira espetacular, Caio. Dá para ver aí nos números que ele está com fome de gol, Vilani. Ele incomodou demais o goleiro. E já foi premiado com um gol. Começou. Começou. Recomeça o jogo. Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Ótimo. Desarme. Interrompe o ataque. Casi. Bola com o Casi. É esse cadeio. Eles se movimentam para a área. Lá vem o escanteio na área. Afasta mal. A bola cruzada. A bola segue viva na área. Apita. O árbitro é falta. Exagerou. O árbitro vai na direção dele. Pressionou bem e cortou. E a bola sai para o escanteio. Saiu o escanteio. Afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. Atenção para o gol. Bem o goleiro. Se é chique e faz a defesa. cobrou na área. O corte é meia bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. A zaga bloqueia. Segue o lance. Antecipou muito bem. Fez o corte. Mui. Passa. A marcação fica para trás. Manda o cruzamento para longe. Manda para longe. Manda para longe. Tira dali. A marcação se perde. Caminho livre para ele. Pega o goleiro. Tranquilo no lance. Desce. Desce com opção para o passe. Lá vem a bola na área. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Ajudou a defesa porque o lance era perigoso. Atenção. Jogo parado. Vai mudar. Vai mudar. E vem ataque. Atenção. Que chance. É para fazer. Defendeu sensacional o goleiro, Caio. Leu muito bem a jogada e fechou o gol. Dá até para rolar a bola. Bola com o Kazi. Era boa chance. Que bola desarmada. Boa chance para diminuir. E olha o gol. Gol. Falta um. Um gol para o empate. Está aí o replay. Passou como quis pela marcação. E cara a cara deu uma bela batida colocada para o fundo do gol. Dois a um no placar. E a bola volta a rolar. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Nas mãos do goleiro. Tenta a bola enfiada. É para fazer. Chicotada na cara dela. Passa perto para fora do gol. Pegou muito bem de voleio. Se sai o gol, a galera tinha que sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo. Martelando, abafando, buscando um empate no finalzinho. Bote preciso sem pênalti. Dá para ouvir que a torcida não gostou da decisão da arbitragem. Vileny, estão revoltados. Aparece bem a zaga. Mata o ataque. Olha só a batida de longe. Fora. Passou perto. Quase, quase para ampliar o placar do jogo, Caio. E fez o certo. Sentiu a brecha e arriscou. Cásri. Corta o passe. Vem a defesa. Precisa no lance. Vai carregando. A rapaziada aparece para o jogo. Vem o goleiro. Se é chique e faz a defesa. Atenção, vem a alteração. O jogo está parado. Subiu a placa. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. E a vaca deitou. Lá se foi a jogada. Esquerri. Impedimento. Lance difícil. Quase na mesma linha. E está confirmado. Quatro minutos mais para a bola rolar. Carrinho limpo. Rouba a posse. Contra o relógio. Tic-tac é para tentar empatar o jogo no final. Apita o árbitro. É falta. Exagerou. O árbitro vai na direção dele. Falta a cobrada para a área. Boa defesa. Ele foi buscar. Deu para a conta. Terminou. Com vitória fora de casa. E venceram no detalhe, Vilani. Bela vitória de um jogo super disputado. Muito bem jogado. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu o que se espera dele. E você? Eu aprovo a atuação dele sim, Vilani. Pelo gol que ele marcou e pelo protagonismo na vitória. Foi bem hoje.